A grande maioria dos 1.640 detentos até 2015 dos 7 estabelecimentos penais de Terezina são analfabetos ou possuem apenas o ensino fundamental concluído e entre os crimes mais cometidos por eles estão o tráfico de drogas e os homicídios Estes dados foram obtidos por meio do primeiro mapeamento do perfil da população carcerária da região integrada de desenvolvimento da Grande Terezina O objetivo com essa pesquisa é tabulando esses dados, ofertar um debate com a sociedade e com os demais órgãos e com as outras políticas públicas seja na área da saúde, educação, assistência social e principalmente a área da segurança Esse relatório também apresenta um perfil domiciliar preso aqui de Terezina Normalmente ele tem domicílio em que bairros, em que regiões da cidade Isso pode levar também a Secretaria de Segurança Pública a ter uma estratégia na execução da política de policiamento ostensivo ou na própria prevenção em si O perfil da população carcerária servirá de base para o aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas principalmente para a ressocialização e implementação de melhorias para o sistema prisional Além disso, o núcleo de estatística do sistema prisional começa a funcionar para atender a função de promover mensalmente um levantamento e atualização dos dados colaborando para o direcionamento de ações específicas para o sistema carcerário do Piauí Esse grupo de trabalho que está sendo constituído hoje com representantes da Secretaria de Justiça das mais variadas áreas, assistência social, um grupo multidisciplinar para avaliar esse perfil do preso, avaliar a taxa de encarceramento avaliar o percentual de crescimento da população carcerária E é importante divulgar dados mensais desse núcleo de estatística em especial a quantidade de presos que está entrando, a quantidade que está saindo quem são, qual o perfil de renda, o perfil criminal dos presos que entram e que saem no sistema prisional do Piauí Obrigado 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 Obrigado